Música Fala meus queridos e pá meus queridos Estamos aí pra mais um vídeo O vídeo vai ser mod de Dragon Ball X2 E hoje eu vou mostrar pra vocês um mod Que até que eu gostei Dois mods tá E não vai ser mod de É de modelo Mas não vai ser Vocês vão entender Eu não consigo explicar não E os mods que eu quero mostrar pra vocês Os dois mods aqui Vai ser com transformações Com o meu personagem principal do game aqui E o único que eu tenho Então bora lá Consiste em que os mods cara Eles vai substituir as transformações De Super Vegeta 1 e 2 Por Super Saiyajin 4 do Goku E o Super Saiyajin 4 do Gogeta Tá Respectivamente O Super Saiyajin do Goku É o Super Vegeta 1 E o Super Vegeta 2 É o Super Saiyajin 4 do Gogeta Vocês não entenderam Vocês vão ver aí E Durante o vídeo Vai ter um corte Pra poder trocar Os mods né Porque os mods tem que ser substituídos Lá na parte do game Lá nos mods Normais Então bora lá O que a gente precisa simplesmente É de ter A A transformação Super Vegeta Pra conseguir fazer Com que o mod funcione No nosso personagem Então bora lá Eu vou estar indo aqui Numa batalha livre 1 contra 1 Memo Pra poder mostrar pra vocês O mod Ah Deixa eu ver Ah é Eu Contra 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 o Goku Vamos lá Eu vou tentar fazer Com que transforme primeiro No Goku No Goku Não É Primeira Informação que eu vou mostrar pra vocês É do É do Vixe Do Gogeta Vamos lá Aqui é do Gogeta Se pensar É de 4 Vamos gerar E eu já estou com uma outra ideia de vídeo Vou tentar fazer um ataque especial aqui Só por esse Deu certo não É A cauda Ela não mexe Mas tem um Um mod lá Pra fazer a cauda Movimentar Tá Então a cauda Fica reta Aqui mesmo Eu só coloquei esse mod Mas tem um outro mod Que faz com que as caudas Fiquem Tem Tem animação Certo Então o próximo que eu vou mostrar pra vocês É o do Goku Que é usando o Super Vegeta Transformação 1 Vamos lá Então galera O A outra transformação Que eu disse Que é o Goku Super Saiyan 4 Eu tentei Tentei Mas eu não consigo Ter a quantidade Que suficiente Para fazer a transformação Que é muita pouca quantidade Eu acabo Terminando a batalha Antes de ter Ou De se ver Então Eu resolvi Ir no treinamento Pra mostrar pra vocês Essa outra transformação Certo Então A primeira coisa que eu vou fazer Aqui Eu vou pedir com o coração E vou tirar isso aqui Pronto Já estamos aqui Capidão Peraí Eu não sei se eu coloco O Gido infinito Pronto Vou gastar tudo Que eu puder Ah Já peguei um Gido Beleza Agora vamos lá Só dar umas batidinhas Nele aqui Beleza Então tá aí O Goku Esqueciado 4 Maluco Se dentro O cabelo dele Tá meio diferente Nem o cabelo dele Tá meio rogito Se quiser É de 4 Mas era esse Um vídeo Perceba que a cauda Não mexe Porque não tem animação Eu não coloquei mod de animação É Eu queria só mostrar Transformação Então é isso Então é isso galera Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo Eu fui Eu fui